O CÉREBRO FEMININO O CÉREBRO MASCULINO Eu sou um grande fenômeno Se você diz... Quer ver? Joga alguma coisa em mim, qualquer coisa Tá bom, eu não estava esperando isso Mulheres também têm maior facilidade para reconhecer falhas Por que está usando essa camisa? Eu joguei ela fora há três anos atrás Sou eu que tiro o lixo Então agora ela voltou para nossas vidas Mulheres querem lutar MMA, mas também querem que a gente abra a porta do carro para elas Papéis de gênero existem há 20 mil anos Cara, não faz isso de novo Ai, meu Deus Então, gostou do meu visual? Como é namorar um mágico? Relacionamentos dão trabalho Quer que eu tenha dois trabalhos? Por que a gente não usa esse negocinho? Não é isso que dá vontade de comer a cara dos outros? Vamos colocar uma música? Não tem música tocando? Entender o seu cérebro torna a vida mais fácil E mesmo que as pessoas sejam complicadas Ninguém pode negar nossa capacidade de superação